Para o nosso abajur, a gente vai precisar de uma garrafa da Jack Daniels, ou então, se você quiser fazer com outra garrafa, também dá. Fazer um furo atrás dela, aqui o meu marido tem a peça e ele fez, ele tem uma broca de vidro e ele fez, ou então você leva na vidraçaria e pede para eles fazerem esse furo para vocês. Um soquete para colocar a lâmpada, eu consegui esse daí, mas pode ser de outro modelo também, que você já possa encaixar direto na boca da garrafa. Esse daí, eu peguei a tampinha da garrafa e fiz o furo para encaixar e acabei usando ele assim, encaixado. Esse daí, ele desrosqueia, onde a gente coloca o fio paralelo nele. E aí você vai precisar também de um fio paralelo, dois metros, aí eu comprei dois metros, depende do lugar que você vai deixar, você compra o tamanho do que você quiser. Um interruptor, que apaga e acende a lâmpada. Uma tomada. Uma cúpula de abajur. Escolha essa crua, se você quiser colorida também se achar. Uma chave Philips. Uma tesoura. E uma faca para ajudar. Então, vamos começar a nossa montagem do abajur. Eu vou pegar o fio paralelo e vou enfiar dentro daquele buraquinho de cabeça para baixo e vou tirar ele lá na ponta. Vou descascar um pedacinho do fio para estar encaixando no soquete. Então, vamos lá. Tá passando aquela pecinha, vou estar encaixando no soquete. Encaixei, rosqueio. Encaixo, rosquei a tampinha. Encaixo. E encaixo o soquete na tampinha do abajur. Da garrafa. Na tampinha da garrafa. Aí, eu vou medir mais ou menos. Não. Aí, eu vou estar encaixando o fio na tomada. Tá? Bom, encaixei a tomada. Aí, agora eu vou encaixar o interruptor no fio. Vou medir mais ou menos o tamanho aonde eu quero esse interruptor. E vou cortar. E vou encaixar. E vou encaixar. Bom, aí eu acabei de encaixar. E vou encaixar. Agora, vou passar uma fita isolante nesse pedaço pra segurar, pra ficar mais firme, aonde eu vou colocar a lâmpada no soquete. Aí, eu passo a fita isolante preta e ela nem vai aparecer muito, porque como a tampa é preta e ele é preto, então, deu certinho. Aí, ele ficou firme, onde eu vou colocar a cúpula do abajur. Tá? Aí, eu passo a fita isolante. E aí, eu passo a fita. Isso parece muito com tudo. E aí, eu passo a fita isolante. Aí, eu passo a fita isolante. Aí, eu passo a fita isolante. Aí, eu passo a fita legendagem em tensão épecto. Aí, eu passo a fita sozinha. Aí, sim, rosto a fita perto de uma fita. E agora eu vou encaixar a lâmpada, essa lâmpada aí, você pode, você é que escolhe a lâmpada que você quer, o tamanho que você quer, a lâmpada que você quer, foi assim que eu fiz, encaixei, e agora... E agora vamos testar para ver como que ficou o nosso abajur, vamos acender a lâmpada agora. Bom, e ficou assim o meu abajur, se vocês gostaram, dê um joinha, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, e até o próximo vídeo, tchau!